Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Belaban Hoje eu vim trazer pra vocês o bordado na manta de strass Que eu usei na tiara que eu fiz ontem, do vídeo de ontem, tá? Do Laço Boutique, tá? Só que era pra me ter gravado ontem mesmo esse vídeo da tiara Mas não deu tempo, a menina veio buscar a roupa e os acessórios E não deu tempo eu estar gravando o vídeo Mas eu vou gravar aqui agora com vocês A gente vai precisar de pérolas, tá? Pérolas número 3, da cor que você preferir, tá? Eu vou usar aqui as brancas Manta de strass, 3 carreirinhas Um pedaço com 3 carreirinhas Com 21 centímetros e meio, tá? 21 centímetros e meio, um pedaço Com 3 carreirinhas, tá? E um pedaço com 11,5, tá? E um pedaço com 11,5 Ó, são 3 carreirinhas Aí a gente vai pegar a linha e a agulha Tá aqui A gente vai precisar de uma tiara encapada, tá? De dentinho Eu uso, pra bordar, eu uso essa linha aqui, ó, gente A linha plastificada, tá? Que ela é bem resistente, bem fininha E o acabamento fica ótimo Então, a gente vai iniciar da seguinte maneira A gente vai, ó Passar aqui entre essas Essa carreirinha aqui, tá vendo? Ó Aí aqui a gente vem, pega uma pérola A gente vem, pega uma pérola E puxa Desculpa, meninas Aqui chegou gente aqui chamando na loja É, aí aqui, ó Vai ficar uma florzinha, tá vendo? Quatro, ó Um, dois, três, quatro Aí ao invés da gente entrar aqui A gente entra aqui na carreira do lado aqui, ó Uma carreira, um à frente, ó Aí aqui a gente passa Ó Assim, ó Tá vendo? A gente pula um Costura uma pera Pérola Agora a gente vem pra cá, ó Pra frente A gente vai pular esse Aí aqui a gente vai entrar no da Frente, ó Aí pega uma pérola Pérola Ó Aí aqui a gente passa aqui pro da frente, ó Pula um, vamos pra outro da frente Tá dando Espero que esteja dando pra vocês entenderem Ó Aí esse aqui pula Aí eu entro aqui no da frente, ó Eu entro aqui no da frente Ó Aí aqui eu faço a carreira toda Tá dando pra vocês perceberem, ó Um sem pérola Um com pérola Um sem pérola Um com pérola Ó Como aqui Eu coloquei uma pérola Pulei um Coloquei lá na frente Pulei um Coloquei a pérola lá na frente Tá Ó Aí meninas Agora Eu vou Adiantar o vídeo E volto com o passo já Adiantado Tá bom? Aqui meninas, ó Eu já tinha aqui uma pronta, ó Tá vendo Como fica Pula um Coloca uma pérola Pula um Tá vendo? Aí atrás como fica, ó Aí é só você arrematar Atrás, ó Aí aqui é a nossa tiarinha Forrada Aí eu venho aqui, ó Coloca o cola quente aqui, ó Não sai com essa minha pistola Tá? Ela é de 60 Aí eu coloco aqui em cima, ó Mais ou menos um dedo aqui de distância, ó Ó Ela é de 60 Ela prega bem, tá? Cuidado pra não colocar a cola demais Pra não Ficar extravasando aqui Aí aqui, ó Eu venho mais Ó Aí aqui eu venho, ó Vou fazer o mesmo aqui com o outro lado, ó Ó Esse arco Já é uma ótima ideia Eu aprendi ele com o Luxinhos da Valentina, tá? Luxinhos da Valentina Eu... Ela tem canal aqui, tá, meninas? Gente, eu coloquei demais aqui, Pérola Eu vou ajeitar aqui e volto, tá? Aí, meninas, ó Eu ajeitei Eu deixo aqui mais ou menos Três dedos aqui, ó Aí você vai colocar um pedacinho de fita Pra... Segurar o... O laço, né Porque essa tiara aqui É... É para laço removível, né? Ó, aqui eu coloco aqui, ó Um pouquinho de cola Tá? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pra dar aqui a voltinha, né? Pra dar aqui a voltinha Vou pegar aqui uma Uma etiqueta, tá? Ó Pra colocar logo aqui E aí tá pronto Nosso arquinho Aí tem esse laço aqui Que eu fiz aqui no canal, né? Ele é muito lindo Muito chique E eu vou colocar aqui pra vocês Ó Tá errado É que eu fiz com coisa pra Errado, tá meninas? Aí, ó Ó Como fica lindo Aí se pode usar ele assim, ó Ou sem o O lacinho Sem o lacinho Pode colocar o laço que você quiser Eu vou colocar esse laço aqui Pra vocês verem também Como fica lindo, ó Ó Vocês podem tá colocando O laço que vocês quiserem Nessa tiara Tá bom, meninas? Mas o que fica Perfeito é esse aqui Essa linha aqui Eu vou cortar já já Pra dar o acabamento Ó Tá vendo, meninas? Ficou lindo Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau